E o Raul Gil? Você voltou lá depois de grande? Amiga, eu voltei lá, acho que foi em 2017. Faz um tempinho. Faz um tempinho. Voltei lá, mas também já estava... Porque eu vivo várias fases na minha vida, eu acho maravilhoso isso. Mas eu ainda estava na Colômbia, por exemplo, e eu estava sendo pastoreada por um ministério. Então, quando eu fui lá para o Raul Gil, dessa última vez, eu acabei contando várias coisas sobre o que eu estava vivendo no cristianismo. Não pude contar sobre a minha vida pessoal, entende? Pensa em voltar? Acredito que sim. Aceitaria um convite para voltar? Com certeza, sempre um prazer. Raul Gil é uma pessoa muito especial para a minha vida, com certeza. Porque Gloria Groove vai direto, né? Maravilhosa. Ela começou lá também e tal. A gente nunca pode negar as nossas raízes, né? Muito massa isso. E como é que foi morar na Colômbia? Porque as pessoas têm uma ideia diferente do que é a Colômbia. E a Colômbia, pelo que eu vejo nos vídeos, é maravilhosa. Tipo, é paradisíaca, assim. Nossa, eu amo a Colômbia. De paixão as pessoas, sabe? Tem uma energia muito legal. E eu morava numa cidade que era no norte do Brasil. No norte do Brasil, no norte do país. E ela fazia fronteira com a Venezuela. Quando aconteceu aquela questão da Venezuela, das fronteiras que se fecharam e tal. E até aconteceu um show. Era na minha cidade, Cúcuta. E eu vi tudo aquilo acontecendo. A galera realmente passando fome. Então, tipo assim, a Colômbia, eu vi que é um país muito acolhedor. Sabe? Eu vi um país muito acolhedor. E além das comidas, um pouquinho de erva. Aquelas. Aquelas, né? Obrigada. É, e depois nas notícias saiu o quê? J.A. está nas drogas. É uma loucura, né, mano? Eu ficava assim, o quê? Aí você viu o vídeo super sensacionalista. Falando que você estava super... Precisando de reabilitação. E você... Ah, muito louco. Que a galera joga o que vem na cabeça, sabe? É, quando eu vi a notícia sobre você, parecia que você era a escória da sociedade, entendeu? Sim, sim, exatamente. Isso que eu achava muito injusto. E eu tenho um preconceito, né? É. Muito grande que existe. E o mais louco é exatamente isso. Porque qualquer pessoa que é da igreja tem algum parente ou um filho que tem uma vida secular, que vai à universidade, que vai à escola. Então, tem muitas mães que tem os filhos que fumam um baseado deles, entendeu? Então, é uma vivência normal, tá ligado? Que as pessoas deveriam ter... ter uma mente aberta para aceitar. Entende? Você estava dizendo da Colômbia. Aham. Então, a Colômbia, eu acho um país extremamente acolhedor. Para mim, foi um momento de realmente viver aquilo, de externalizar, como eu te falei. Então, foi um momento muito especial da minha vida. E para o espanhol também, sabe? Você aprendeu? Aprendi espanhol. Foi maravilhoso. Isso é ótimo, né? Já dá para meter uma carreira internacional daqui a pouco. Linda! Né? Linda! Maravilhosa! Quando você se viu sozinha em outro país, você não pensou em abraçar quem você é lá? Então, eu pensei em primeiro momento, mas como eu fui por uma visão missionária... É, pastoreado, né? É, exatamente. Naquele ambiente, eu acredito que não daria tão certo. Foi muito louco, porque o dia que... Eu acho que eu postei uma foto... Desculpa. Acho que foi usando um brinco e tal, porque a minha igreja era bem conservadora. Um brinquinho, assim, normal. Um brinquinho, mano. Um brinquinho. E eu ainda estava vestida de menino, sabe? E eu saí na rua e eu acho que foi uma pessoa da igreja que passou meio que me xingando. Ué? Estava de brinco. E aí foi quando eu entendi que... Não, mano, eu vou estar voltando para o Brasil, então eu vou apanhar aqui. Sabe? Entende? Então, para mim, viver lá naquele momento não daria certo. Então, eu tive que vir para o Brasil. Seus amigos do meio gospel, cantores, cantoras, alguém te mandou mensagem, apoio depois da sua transição? Eu sempre fui muito seletiva. Nunca tive muitos amigos assim. Mas alguns que eu tinha uma aproximação, como, por exemplo, a Dani. A gente sempre conversou muito sobre tudo. Ela sempre teve uma mente muito aberta. Então, para mim, algumas pessoas foram importantes também de estarem ao meu lado, até mesmo no meio gospel. E foi bem bacana essa experiência também. O que eu ia perguntar, qual som que você quer fazer a partir de agora? Olha... O que você acha que vai ter no seu novo trabalho? Eu vou fazer pop agora, com certeza. Fazer muito pop disco, vai ter um pouco de R&B também. Então, a gente vai trazer um pouco de cada coisa. Mas eu digo pop mesmo, que a gente está acostumado a ouvir, do Alipa, The Weeknd. Todas as suas referências também das antigas, que você não podia colocar, né? Sei lá, Destiny's Child, Beyoncé, Mariah, Lady Gaga. Sim, maravilhosa. Umas coisas assim, né? Exatamente. Que legal, cara. Vai ser uma nova era maravilhosa. Quando que vem, Éden? Éden sai dia 29, sexta-feira agora. Sexta-feira agora? Eita, falta de contato regressiva. Sexta-feira. Vai ser, tipo, de quinta para sexta, é isso? Não. Não, de... É, de quinta para sexta. Na meia-noite, de quinta para sexta. Isso, na meia-noite, sai. Qual a temática de Éden? Então, a gente fez um clipe muito massa. Vou dar um spoiler aqui. E nesse clipe, eu conto um pouco sobre um empoderamento feminino, sabe? Então, assim, ela fala sobre você... Você lutar pelo seu amor independente do que aconteça, dos desafios. Então, é bem legal essa temática de força, de empoderamento. Que massa. Que massa.